Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre o pintor Claude Monet e no final tem desafio. Vamos nessa? Monet foi um pintor francês. Adorava pintar ao ar livre para capturar os efeitos da natureza. O jardim de sua casa em Giverny foi inspiração para muitas de suas obras, entre elas as limpeias, que são plantas aquáticas. Suas pinceladas eram firmes e fragmentadas. De perto parece um borrão, mas de longe... Vejam que lindo! Parece mágica! Além da natureza, pintou também pessoas, igrejas e trens. O termo impressionismo surgiu da sua obra Impressão, Nascer do Sol, de 1872. Agora é a hora do desafio! A CIDADE NO BRASIL Até a próxima, pessoal! Tchau!